Nesse sentido que você está usando, existe uma teleologia no sentido de estabelecer um modelo a partir do qual eu posso melhorar o presente. A minha crítica foi a um método histórico e não a uma postura pessoal ética. Ou seja, quando as pessoas separam os fatos que comprovam a sua teoria. Leandro Karnal respondeu a mais uma pergunta que eu fiz a ele. E como prometido, eu trago essa resposta em vídeo para vocês. Mas antes de vocês verem a resposta do Karnal, eu quero dar o contexto da nossa discussão. E se você quer ir direto para a fala do Karnal, é só pular para o minuto que está aí na tela. Valeu? Bom, durante a aula onde a nossa interação foi possível, o Karnal deixou claro que a visão teleológica sobre a história é um erro. E se você não sabe o que é teleologia, pense aqui na ideia de finalidade. Ou seja, para o Karnal, a visão de que a história tem uma finalidade é uma visão errada, que deve ser evitada. Para vocês entenderem a pergunta que eu fiz, saibam que durante a aula o Karnal falava sobre teleologia de um modo desdenhoso, como se fosse algo a se evitar. E embora o que ele tenha dito possa ser totalmente verdadeiro no âmbito da história, para a filosofia as coisas são diferentes, especialmente na ética. Isso porque na ética a ideia de teleologia vem pelo menos desde Aristóteles e pode ser entendida de duas formas. A primeira é meramente descritiva. Aqui são as coisas mesmas da realidade que tem uma finalidade, um propósito. Para o Aristóteles, o propósito da água é molhar, o propósito do martelo é martelar, o propósito da boca é mastigar, o propósito do ser humano é ser feliz e assim por diante. Essa visão de propósito das coisas tem a ver com a crítica do Karnal, já que ele fala que o propósito da história é uma coisa que não faz sentido conceber. Ou seja, isso aí simplesmente não existe. Porém, existe um outro entendimento sobre teleologia, que é o que costumamos pensar na ética, e trata-se da visão normativa sobre como as coisas devem ser. Aqui a discussão já é mais polêmica, pois não se trata mais de descrever como o mundo é e como ele funciona, mas como a gente deve nos guiar nesse mundo, qual propósito devemos cultivar, o que a gente deve buscar. E ao longo dos séculos, muitas correntes do pensamento têm tentado responder a isso, como por exemplo, correntes de filosofia política, como o liberalismo e o marxismo, e correntes da filosofia moral, como o utilitarismo e a deontologia kantiana. De fato, ao longo dos séculos, a visão normativa e a descritiva não são separadas nem por clássicos como Aristóteles, e nem por modernos como Hegel. Para os dialéticos em especial, natureza e normas são coisas muito íntimas, e críticas como a guilhotina de Hilme não seriam boas críticas frente à ontologia da natureza, ao que a natureza de fato é e o que ela deve ser. Aliás, se esse papo começou a ficar muito abstrato para você, confere aí meu vídeo sobre guilhotina de Hilme para entender melhor. Indo direto ao ponto, a questão que eu trago para o Karnal é se a despeito do fato da história em si mesma não ter um propósito no sentido descritivo, a gente não estaria autorizados a buscar ou mesmo criar um propósito para a história no sentido normativo, um propósito que seja derivado dos nossos valores e pela busca daquilo que a gente entende como sendo a coisa certa a fazer. Enfim, eu acho que eu consegui contextualizar a questão que vocês verão agora eu fazer ao Karnal no curso de Neurociência e Comportamento que vocês podem adquirir pelo link que eu vou colocar aí na tela. Tudo isso dito, um ótimo vídeo então para vocês e no final eu volto para conversar mais um pouco, valeu? Karnal, aproveitando então que o senhor tratou da questão da teleologia, que para nós, da filosofia, é um assunto muito tratado na ética, em termos de normatividade, percebo que o senhor está tratando da teleologia no sentido descritivo. Sim, como um defeito analítico. Exato, descrever o mundo a partir de um viés finalista, como se tudo estivesse escrito, seria um erro histórico, pelo menos uma abordagem histórica. Eu te pergunto, considerando, por exemplo, o senhor falou de Hegel. Hegel, esse grande pensador ali da modernidade, preocupado com o fim da história que foi abordado e foi praticado ali pelo materialismo histórico dialético do Marx, enfim, pensando que uma hora a gente sim vai chegar a essa finalidade da história. Para nós, da filosofia, da ética especificamente, a teleologia está mais preocupada, pelo menos a visão que a gente tem, é uma preocupação de pensar a finalidade das nossas ações. Nesse sentido, parece que ter uma finalidade, ou seja, buscar um fim, pelo menos, de estabelecer uma história a partir da nossa ação, sei lá, imagina de realmente estabelecer os direitos humanos universais para todo mundo, ou um salário mínimo básico para todo mundo, enfim, num sentido estritamente ético, a teleologia não seria um problema. A pergunta que eu te faço, então, é se, num sentido descritivo, não haveria-se uma correlação para o sentido normativo que a gente estabelece. Se não seria, de alguma forma, desejável praticar uma teleologia nesse mundo, num âmbito normativo, ainda que ela seja historicamente impossível. Perfeito. Vamos, como diria Jack, por partes. Em primeiro lugar, a teleologia é um defeito metodológico, ou se você preferir, epistemológico. A teleologia como método de análise, em que eu necessariamente conduzo as provas históricas para os fins últimos, ela é um erro. Ela é uma influência de descrições universalistas, como a hegeliana, ou religiosas, como a de Agostinho. E você lembra muito bem que a ética, mas você sabe tão bem que a ética não existe, existem campos éticos. Se eu tomar, entre várias escolhas, a ética nicômaco de Aristóteles, como uma obra fundacional de um determinado campo de ética, eu vou lembrar que, ao contrário do seu mestre, Aristóteles acredita que a ética pode ser ensinada. Ao contrário da crença platônica de rememoração, a ética pode ser ensinada, e apesar da palavra não ser aristotélica, mas ter que esperar o iluminismo para existir, o homem é perfectível, porque ninguém nasce moral. A palavra moral em Aristóteles tem um sentido distinto que vai ter na Idade Média, o homem não nasce moral. Eu acredito em Aristóteles no sentido de que eu posso ensinar, e aí eu estabeleço a função pedagógica de uma utopia. Para que existem as utopias desde que Moros inventou essa palavra, Campanella e outros seguiram na Idade Moderna, para corrigir o presente. Então, a utopia de um congresso perfeito é base da minha crítica política. Eu quero um congresso com 513 homens empenhados e mulheres no progresso do Brasil, renunciando a salários e querendo apenas o debate do melhor para o Brasil. Eu quero 81 senadores que fiquem em Brasília de segunda a segunda, trabalhando 16 horas por dia, sem nenhuma renda, e querendo apenas progresso do Brasil. Isso até o momento não ocorreu. Mas é essa utopia que permite que eu aponte o dedo para o congresso, estabeleça uma meta, nesse sentido, teleológica, de perfecção, que a perfectibilidade do congresso possa atingir. Sem utopia eu não produzo nada. Sem uma utopia, sem a sociedade perfeita que Moros indicou, eu não produzo nada. Montaigne apontou essa utopia para os canibais, ao introduzir o relativismo no método científico. Então, nesse sentido que você está usando, existe uma teleologia no sentido de estabelecer um modelo a partir do qual eu posso melhorar o presente. A minha crítica foi a um método histórico e não a uma postura pessoal ética. Ou seja, quando as pessoas separam os fatos que comprovam a sua teoria. Demonstrando, por exemplo, se eu for um analista religioso, que é evidente, em 2019, os sinais dos fins dos tempos. Porque eu estou procurando esses sinais e, como lembra Sartre, no existencialismo e no humanismo de 1945, sou eu que interpreto esses sinais. Sou eu que busco isso. Nada é aleatório. Nada é absolutamente aleatório. Então, nesse sentido, sim. Agora, eu acho que incomoda um pouco que, no fundo, eu tenha esbarrado num certo niilismo de sentido. E eu acho que aí a diferença talvez seja ou de postura política, ideológica ou de idade. É mais natural que você suponha sentidos claros no início da jornada. Não é que você, eu sou você amanhã. Não tenha esse medo. Mas é mais natural que eu pense em sentidos lógicos no início da jornada. E sistemas significativos de valor, que deem conta de uma explicação total. Até hoje isso causa, seja em historiadores como Toimbi, ou Fernão Brodel, ou Vico, no século XVIII, Sistemas Universais de História, ou Hegel, causa uma sedução profunda. Causa uma sedução profunda. E eles são muito, muito sedutores mesmo. O anárquico, o caótico, a náusea causada pelo absurdo da existência, citando o título de 1938, Sartre, do romance Anáusea, é um pouquinho mais incômodo, é um pouquinho mais incômodo. Mas eu não estou dizendo que a minha postura seria a sua mais avançada. Não, porque o seu caminho pode me levar para outras reflexões. Mas independente daquilo que eu faça, o resultado, ele não vai ser determinado por forças maiores do que a minha ação, ou do que o momento que eu vivo, ou da minha limitação humana. Ou seja, o homem é o horizonte do próprio homem. Não há um Ibermanchnitiano. Não há um homem estendido em uma corda entre o super-homem, ou o homem além do homem, e o nada. Não existe um paraíso a ser atingido. E usando uma frase de um conservador, a nossa função não é tanto garantir o paraíso, é pelo menos evitar o inferno. Isso já está mais ou menos. Mas ouça o tio, lute pelo paraíso. Lute pelo paraíso. Se você conseguiu o purgatório, você já está acima da média. Bem acima da média, né? Lute. Lute por uma coisa muito ideal. Mas eu diria, pegando a sua pergunta, que você é mais platônico do que eu. Eu sou mais aristotélico. Platão era um gênio. Aristóteles também. Isso não tem a ver com a idade. Mas é uma postura diante do mundo. Eu tenho muito medo de sonhadores românticos, porque quando eles encontram a realidade, ou eles se tornam autoritários, ou eles se tornam desiludidos. Porque a realidade é um desgaste constante. Quem sonha com o casamento perfeito, por favor, pelo amor de Newton, morra solteiro. Não leve o seu ideal para outra pessoa, porque vai dar problema. Vai dar problema. Mas não é para você deixar de sonhar. É para você continuar perguntando, instigando e duvidando. Não tenha gurus. Não ouça, nem lendo canal, nem ninguém. Não tenha gurus. Continue. Porque é uma coisa comum a Platão e Aristóteles. Os dois, dentro do seu momento, com as suas imperfeições brutais. Os dois procuraram respostas que questionaram a sociedade e se tornaram importantes. Só isso. Não tenha dogmas. Não tenha gurus. Desconfie de todos, especialmente de quem te ama e quer te ajudar. Desconfie muito dessas pessoas. São as que nos causam os danos maiores. Seus inimigos nunca te prejudicarão com as pessoas que te amam e te dizem nos olhos que você é a pessoa mais importante da vida dela. Esses têm uma reação bovina. E fuxa. E fuxa. Esse é o meu lado Schopenhauer. É um pouquinho mais forte do que a média. Gente, terminou o nosso tempo. Muito obrigado pela atenção e por esses dois dias ótimos aqui na PUC. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal. Essa foi a resposta do Karnal à minha questão. E a gente viu como ele deixa claro que a teleologia, enquanto método de análise da história, é um defeito metodológico ou epistemológico. Ou seja, um defeito na forma de adquirir conhecimento sobre os rumos da história. Para o Karnal, então, a visão sobre a história do Hegel, do Marx e mesmo mais recentemente do Francis Fukuyama são visões distorcidas da realidade. Esse defeito, o Karnal atribui a influências de concepções universalistas sobre o conhecimento, como se fosse possível conceber a realidade de um modo universal, um todo circundado e compreensível. Se eu tivesse novamente a oportunidade de conversar com o Karnal, acho que eu perguntaria a ele se, no fim das contas, a história não seria apenas um emaranhado de eventos aleatórios que a gente tenta organizar para conferir algum sentido do que está acontecendo. Ah, ele também cita o existencialismo do Sartre, alguém que também criticou o universalismo das grandes ideologias modernas. E se vocês querem entender a visão do Sartre, saibam que eu transformei o seu texto em um audiobook que vocês podem conferir nos cards aqui na descrição desse vídeo. Agora, o que me incomodou na resposta do Karnal foi que ele deu a entender que eu estava buscando uma utopia na qual o mundo seja melhor. Não à toa, ele me recomenda continuar lutando pelo paraíso. Eu não sei se isso é coisa da idade, mas não é porque eu sou bem mais novo que o Karnal e acredito que estabelecer propósitos morais para as nossas ações não é porque eu sou assim que isso me torna num jovem sonhador, algo que ele deu a entender quando disse que eu sou bem mais platônico enquanto ele é bem mais aristotélico. Aliás, eu acho que eu vou ter que mudar meu usuário do Twitter, tirar o Aristóteles e colocar algo como Platali. Enfim, pessoal, eu quero saber de vocês o que pensam disso tudo. Vocês acharam a minha pergunta uma boa pergunta? E a resposta do Karnal, foi convincente para vocês? Aliás, qual a opinião de vocês sobre todo esse debate aí? Por fim, o desconto natalino para as minhas aulas particulares ainda está de pé, então acessem agora o meu site para adquirir suas aulas de filosofia. E se quiserem apoiar a divulgação filosófica, o link nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, o meu nome é Alisson Augusto, e até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço!